Grande é o Senhor Irmão indigno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Oh, queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser grande é o Senhor E muito digno te levou Na cidade do nosso Deus, teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Oh, queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra Sobre toda a terra E ser Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser A honra A glória A glória A força E o poder Ao Rei Jesus Jesus E louvor E louvor Ao Rei Jesus A honra A glória A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E louvor E louvor Ao Rei Jesus E louvor He A glória A glória A glória A glória Obrigado.